Começamos com o Londrina, que teve um jogo fora de casa contra o Arapongas. E se você está curioso para saber o que rolou nesse jogo, então dá uma olhada a partir de agora. Era o confronto de um favorito ao título contra uma equipe que ainda não havia vencido. Mas o favoritismo do Londrina foi embora aos seis minutos da etapa inicial. O atacante Vinícius colocou a bola no lugar dela. Sem chances para o goleiro Vitor. Já era um desgaste maior você ter que reverter um placar, mas já passou. Tem que nos preparar para o clássico. Foi um desastre dentro de campo. Muitos erros individuais. Fazer gol só se for de maneira irregular. O árbitro anulou. Quem na verdade esteve mais perto de balançar a rede outra vez foi o Arapongas. Mesmo jogando um passo atrás, a gente criou oportunidade para fazer dois, três gols também. Segundo tempo de jogo e nada de mudança para o Londrina. Rui, o craque do time da casa, fez o que queria com a defesa do Londrina. Só dava Arapongão. A exceção à regra no Tubarão foi um estreante. O volante júnior Paraíba jogou bem, mas não conseguiu evitar a primeira vitória do Arapongas no Paranaense. Arapongas, um. Londrina, zero. Após a derrota, dava para ver que até nas entrevistas não havia entrosamento. Cada um disse uma coisa. Não faltou vontade da nossa parte. Nós fomos omissos o jogo todo, não deu nada certo. O que eu vou falar, né? A dança do tiozinho diz tudo, né? É, foi um baile para cima do Londrina em questão de raça. O placar foi só 1x0, mas em questão de raça, de vontade, de mostrar que quer vencer, o Arapongas deu um baile.